Chegando a questão 169 do Enem, prova amarela, vamos fazer essa questão aqui dos blocos, questão bem legal. Vem comigo quebrar essa. Bora lá, ó. Método dos 50 na veia, pra gente não errar. Vem comigo, ó. Método dos 50. Como é que funciona aqui, galera, o método dos 50? Vem comigo, pra gente não errar. O mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. Então a laje vai ter 5 centímetros. Utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Então tá ali. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 ou 10 de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir a usina de concreto para fazer a laje? Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você vai ter que encontrar a área disso. Por quê? Você vai precisar do volume. E isso vai ser formado um prisma. Por quê? Vai ser algo desse tipo. É como se tivesse aqui, ó. Pum, a laje vai estar aqui, tal. Beleza? Você vai ter 5 centímetros. Deixa eu fazer assim, é como se fosse um paralepípedo. Tá? Vai ser algo desse tipo. Cada pedacinho vai ser algo desse tipo. Onde, aqui ó, a espessura, né? Vão ser 5 centímetros da laje. Ela tem a espessura. E volume de um prisma, né, galera? É a área da base vezes a altura. Então, você precisa do quê? Achar a área da base e multiplicar pela altura. Beleza? A altura, no caso, é a espessura. Mas, repara uma coisa. Toda essa área está com metro. Então, quando eu calculá-la, quando eu encontrá-la, né, ela vai estar com metro quadrado. E a nossa altura está em centímetros. A altura é 5, que é a espessura. Deixa eu botar de preto. A altura é 5, que é a espessura. Mas, são 5 centímetros. Então, o que eu recomendo vocês, galera? Eu recomendo você escolher se vai passar o metro quadrado. O que você vai passar? Como ele está falando ali de caminhões de metros cúbicos, eu recomendo você passar essa altura para metro. Como é que eu passo essa altura para metro, Renato? Simples. Aqui está, ó, metro, decímetro, centímetro. Se você voltar duas casas, você está no metro. Duas casas. Então, você volta duas casas, fica com 0,05 metros. Beleza? Quem prefere, divide por 100, enfim. Então, tem que a altura são 0,05 metros. Agora, eu vou começar a diversão para achar a área da base. A área da base, eu vou achar direto ali. A área da base, qual é o bizu? Você vai prolongar isso aqui, ó. Você vai prolongar isso aqui. Show? Você vai prolongar isso aqui. Maravilha? Quanto vale, meu povo lindo, isso tudo aqui que eu vou botar de roxo? Pega a visão. Quanto vale isso tudo que eu vou botar de roxo aqui? Vale 5, mais 2, mais 1, ou seja, isso vale 8 metros. Pegou a visão? Por que isso vale 8 metros? Porque até aqui é 5, até ali é 2, e lá mais 1. Vai dar 8. Você some esses pedaços, estão todos em 90 graus. Quanto vale esse pedaço aqui que eu vou botar de azul, galera? Esse pedaço aqui vale 7. 7 metros, né? Deixa eu botar para cá. 7 metros. E aqui vale 5. Agora, eu consigo encontrar essas áreas. Essa área aqui vai ser 8 vezes 8, que dão 64 metros quadrados. Tá? 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Essa área aqui da segunda vai ser o quê? 3 vezes 7, que é 3 daqui vezes 7. 3 vezes 7, que dá 21 metros quadrados. Olha que maravilha! E essa área aqui vale 3 vezes 5, que são 15 metros quadrados. Beleza? Show de bola? 15 metros quadrados. Maravilha? Logo, a área da base vai ser quem? A soma dessas todas. A área da base vai ser 64 mais 21 mais 15. Beleza? E aí? 64 mais 21 mais 15, isso daí vai dar 64 mais 24. 64 mais 21 dá 85. mais 15, isso daí vai dar 100. Então, isso daí dá 100 metros quadrados. Essa é a área da base. Agora, meu povo lindo, eu preciso achar o volume. Como é que é o volume? É a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área da base, que é 100, vezes a altura, que é 0,05. Logo, o volume vão ser 5 metros cúbicos. Maravilha! Esse é o volume, 5 metros cúbicos. Por quê? Dois números aqui depois da vírgula e esses dois zeros comem. Então, o volume são 5 metros cúbicos. Beleza? Cheguei ao volume. Agora, pessoal, ele pede a menor quantidade de caminhões utilizando as capacidades máximas. Cara, vai ser o quê? Um caminhão de 5 metros cúbicos. Perdão, gabarito letra C de com MPP eu vou vencer. Correto? Por que um caminhão só? Olha o que ele pediu. A menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas. Qual é a capacidade máxima do primeiro? Dois metros cúbicos. Eu não vou precisar de um só. Agora, o segundo eu só preciso de um caminhão. O terceiro eu não preciso só de um caminhão. Correto? Então, matei aí. Zero trauma. Então, essa foi mais uma questão. Obrigado por você estar aqui aprendendo conosco. Foi um prazer te ajudar. dá um like aqui se tu curtiu. Se tu já deu o dislike também, pode ficar à vontade e comenta o porquê do dislike. Tá bom? É importante só dar o dislike e a gente vai estar sempre melhorando para todos o método MPP. inscreva-se no canal, ative as notificações e coloca aqui no comentário como essa questão te ajudou rumo à sua aprovação. Valeu? Estou te aguardando no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.